E a Câmara continua de portas abertas para receber grupos de estudantes que queiram conhecer o trabalho do Poder Legislativo. Com o início do ano letivo, alunos da comunidade Impacto conheceram a importância do trabalho realizado pela Casa de Leis Osasquense. 50 crianças do projeto Impacto do Jardim Munhoz Júnior, zona norte da cidade, visitaram nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, a Câmara Municipal de Osasco, com o objetivo de conhecer as instalações e, principalmente, o funcionamento do Legislativo Osasquense. A entidade, que foi fundada em 2012 e que atende crianças de 6 a 14 anos, tem o propósito de tirar as crianças das ruas, diminuir a evasão escolar e fortalecer os vínculos familiares. Nós somos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, e nós, bimestralmente, trabalhamos temas com as crianças. E nesse bimestre, nós estamos trabalhando direitos humanos e rede sócio-assistencial. Então, na roda de conversa está sendo falado sobre direitos, os setores da Prefeitura, que faz a legislação, que cuida da parte das crianças. Então, nós já fomos no CMDCA, agora estamos aqui, vamos para a Prefeitura e vamos para a SAS também, que a SAS é onde a gente tem a parceria. Além de serviços que valorizam a primeira e mais importante comunidade, que é a família Débora Cristiane de Jesus Santos, coordenadora técnica, cita atividades que são desenvolvidas no local. Nós temos a roda de conversa, artesanato, judô, grafite, música, hip-hop, que mais? Só, gente? O artesanato e a roda de conversa, e tem atendimento psicoterapêutico também. Ela falou também da importância de conhecer o Legislativo para o fortalecimento da formação dos jovens. Para eles é muito importante entender a casa da lei, a casa do povo, para que eles possam crescer realmente sendo cidadãos. E começa aqui o protagonismo disso. Quando perguntado o que deseja, o aluno Samuel Gonçalves, de 12 anos, pensou na coletividade. Não sei, melhorar as ruas, a segurança e aumentar a patrulha. Para agendar uma visita de grupos, de estudantes ou entidades, é só entrar em contato com o cerimonial aqui da Câmara.